Por tanta escuridão passamos nos últimos tempos, mas agora sentimos que o Natal está chegando. Podemos ter nos sentido tristes, sozinhos, errados no caminho, feito algo incompleto, indesejado. Mas a luz sempre chega no outro dia, e a magia do Natal está no coração de cada um de nós. E quando estamos perto de quem amamos, vivemos o Natal cheio de luz. Por isso, desejamos que você reacenda a sua luz. Nosso evento Noite Feliz será para celebrar a luz do Natal que mora em nós. Dias 15, 16 e 17 de dezembro, no YouTube do Inadel. Espero todos vocês.